Eu e você, vivendo a vida, vida que vive em mim, desde a partida. Em toda parte te vejo e vejo com essa bondade que enche o meu coração. De esperança e paz me traz e essa canção te dou. Ao que está sentado na sala do trono e ao corneiro pelos séculos, eu canto. A ele seja o louvor e toda a glória. Eu canto enquanto coro, coro enquanto choro, choro, pois de novo em seu amor eu posso ter paz. Eu e você, vivendo a vida, vida que vive em mim, desde a partida. Em toda parte te vejo e vejo com essa bondade que enche o meu coração. De esperança e paz me traz e essa canção te dou. Ao que está sentado na sala do trono e ao corneiro pelos séculos, eu canto. A ele seja o louvor e toda a glória. Eu canto enquanto coro, coro enquanto choro, choro, pois de novo em seu amor eu posso ter paz. Ao que está sentado na sala do trono e ao corneiro pelos séculos, eu canto. A ele seja o louvor e toda a glória. Eu canto enquanto coro, coro enquanto choro, choro, pois de novo em seu amor eu posso ter paz. oh... ie o louvor e asdel comportará... ou... 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 Se inscreva no canal